Onde o céu está estrelado, onde há um monte de pingo duro e tabuana azul Oh, farol de praia, bata piscambucro, patenta-se de um zinho Grilo sabe o que você canta, ele só passa o que a peça de noite para o manhã Estado às horas de madrugada, mime só com o relógio, com tic-tac, tic-tac, acaba no carro Missa Lissó, 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 lissó Lissó, 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 lissó A mim me soca o Deus Que Deus é só comigo Tudo alguém que está é só com Deus Me soca, me soca, me soca, me soca, me soca Mais vale estar só do que mal acompanhado Assim falam os mal acompanhados que nunca estiveram só Só, 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 só Só, 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 só Só, 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 só Só, 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 só 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 Mãe, 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 mãe. Oh, 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 oh